Sejam bem-vindos ao Rota Natureza! No vídeo de hoje, vamos conhecer o Parque Nacional da Serra da Capivara. Estamos na área com a maior concentração de sítios pré-históricos do continente americano, além de contar com os mais antigos exemplares de arte rupestre do continente. O parque foi criado em 1979, com uma área de mais de 100 mil hectares de semi-área do nordestino, entre vales, planícies e serras, abrigando por ali uma imensa riqueza de fauna e flora da Caatinga. O parque está situado no sudeste do Piauí, abrangendo os municípios de João Costa, Coronel José Dias, São Raimundo Nonato e Brejo do Piauí. Iniciamos nossa rota pelo parque na Trilha da Energia, uma trilha repleta de pinturas rupestres e que passa por incríveis formações geológicas. O percurso atravessa o morro no distrito de Barreirinho, perto de Coronel José Dias, e só pode ser feito em veículo 4x4, com um tempo médio de 1 hora e meia, ou a pé, caso escolha caminhar nesse incrível cenário. Mas prepare-se para 8 quilômetros de subida de serra, com muitas pedras e areia, além de ser necessário um bom preparo físico. Primeira parada aqui da nossa Trilha da Energia, dentro do Paço da Serra, da Capivara, e estamos parando aqui ao lado de uma gruta, uma caverrinha aqui, e o pessoal chama aqui de Toca. Só que durante a trilha ali tinha vários nomes, e a gente não soube identificar qual o nome dessa Toca aqui, a priori, mas curtam essa imagem, esse cenário incrível aqui dentro da serra. Após a trilha da Energia, seguimos para a nova atração do parque, o Museu da Natureza. O valor de acesso é de R$ 30,00 a inteira, tendo também a opção de meia entrada para estudantes. O museu foi inaugurado em dezembro de 2018 e conta a história do surgimento do Universo até a evolução da natureza na região. Tudo se inicia entrando pelo buraco negro, e daqui se inicia a jornada pelo mundo, pela natureza. O Museu da Natureza chama atenção pela arquitetura do seu prédio, sendo o primeiro edifício circular, e em espiral, todo planejado com estrutura metálica do Brasil. Suas salas iniciais mostram uma interação mais sensorial, onde você pode tocar e sentir elementos da natureza. Ao continuar pelas salas, você é envolvido por incríveis cenários pré-históricos, com animações em telões que retratam como era a fauna e flora nos tempos antigos da região. Em uma das salas, você pode simplesmente voar pelos grandes paredões rochosos do parque. Você é conectado a um óculos de realidade virtual e a cabos que simulam um voo de asa delta por todos os principais pontos naturais da serra. Em uma das maiores salas, você terá acesso a grandes fósseis de antigos animais da região, além de contar com grandes telões que retratam a magnitude desses seres e de como eram suas atividades em vida. Outro ponto enigmático do museu é o infinito da biodiversidade, remetendo à era glacial. Uma sala que fala sobre as intensas mudanças climáticas e as diferentes espécies animais que já habitaram a região. Para quem é fã não só de animais como de plantas, há também uma sala só com espécies nativas da região. A última sala é uma conexão com tudo o que foi visto, só que de uma maneira surreal. Você deita e se posiciona para assistir um vídeo que vai desde o Big Bang até os momentos atuais, passando por incríveis cenários de explosões e mudanças climáticas. O museu ainda conta com a galeria de arte, auditório, loja e restaurante. E para finalizar o passeio com chave de ouro, há um incrível mirante no alto do prédio para apreciar toda a paisagem do parque. Haja fôlego para tanta emoção. O gran finale é aqui, na parte de cima do museu. Eles ainda colocaram um mirante. Esse paredão rochoso aqui da serra. Após uma parte final ali do museu, que é incrível, a gente se deita e um vídeo passa no teto que deixa a gente suspirando, pensando na vida. Ficou espetacular demais. Seguimos agora para o circuito do Baixão da Pedra Furada, considerado o principal cartão portal do parque. É uma trilha considerada nível fácil, que se destina a todos os que vão conhecer pela primeira vez a Serra da Capivara. No trajeto, percorre-se o circuito do Alto da Pedra Furada, com passagem pelo Vale do Baixão das Mulheres e o circuito do Caldeirão dos Rodrigues. A passagem pelo Alto da Pedra Furada não é aconselhada para pessoas com problemas cardíacos ou fora de forma física, pois conta com grandes inclinações e obstáculos. Neste circuito, podem ser visitados mais de dez sites arqueológicos, inclusive a Toca do Boqueirão da Pedra Furada, o sítio arqueológico que possui os vestígios da presença humana mais antiga das Américas. Quando você olha, o povo está como se estivesse pegado na mão, como se estivesse fazendo, um tipo de ação, né? Porque aí eles foram classificados como tradição nordeste, em movimento. A tradição angreia são as estaças. Aqui a gente tem animais como veado, né? E essa pintura aqui, isso não dá para a gente identificar porque ela está meio borrada, mas sabe que tem uma pintura aí que às vezes vê um animal, vê pessoas... É, tem um aglomerado, parece que são duas pessoas se tocando aqui em cima e ainda tem um animal aqui do lado. E tem outro aqui do lado, porque não dá para a gente identificar, parece um inseto, um bicho, né? Continuamos nosso percurso pelos grandes paredões do Parque Nacional da Serra da Capivara, até chegarmos em um ponto curioso. E eles viram a necessidade de fazer esse caldeirão, já era um caldeirão bem pequeno, né? Mas aí eles fizeram essa parte para acumular mais água quando chove, né? E aí ele tem um controle quando ele enche, para deixar água para os bichos, né? Para beberem aqui, os gaiacos, todos os bichos, né? Que é que tem na nossa região. Nossa próxima parada é o Sítio do Meio, que foi descoberto em 1973 no local conhecido como Serra Talhada. Aqui nessa escavação foi encontrado também esses fragmentos de cerâmica, que foram datados aí de 8.960 anos, e um colar também do lado da fogueira, né? Dá uma datação aproximadamente aí de 12 a 20 mil anos, né? E todos os materiais que foram já feitos, isso tudo, essa informação que a gente tem aqui já foi no passado. Hoje estão fazendo novas escavações, estão descobrindo coisas mais novas. Segundo os pesquisadores aqui, a gente pode ter resultado aqui de 49 mil anos aproximadamente, e pode acontecer uma datação mais antiga. Estamos agora no principal sítio arqueológico do parque, o Boqueirão da Pedra Furada. Uma enorme estrutura geológica com entradas que formam tocas e um grande buraco visível que dá nome ao lugar. Para vocês terem uma ideia, o começo da escavação começa desde o início da passarela até aqui. Aqui a gente tem uma linha imaginária onde eles fazem o ponto de topografia e saber que a água, quando cai de cima do paredão, vai cair daqui para fora, né? Entende? Então é onde ele fez a escavação. Essa escavação durou 10 anos, começou em 78 até 88. E é aqui onde tem todos os resultados das pesquisas da presença do homem mais antigo das Américas, que é datado até hoje pela Dra. Miele Guidon com a sua publicação de 59 mil anos. Quando ela fez os primeiros análises das escavações nas primeiras camadas que ela começou a escavar, deu logo 28 mil anos. Isso já quebrando toda a tese, né? Da presença do homem lá pela Estreta Liberta, Teoria de Clóvis. E então, quando ela recebeu esse resultado ali, vocês trocaram o meu material. Eu disse, não doutora, foi feito, se tiver sedimento pode baixar. Esse é o buqueirão da Pedra Furada. Esse aqui a gente chama o sítio do vale. Isso é tudo resultado das pesquisas que começaram dentro do buqueirão. O questionamento dos norte-americanos de ser um fogo natural, quando a Dra. Miele encontrou os primeiros resultados de fogueiras, então eles disseram que poderia ser um fogo natural. Então, para que ela entendesse o que era, se o vale inteiro tinha pegado fogo, ela começou a fazer algumas escavações dentro do vale. E aqui a gente chama o sítio do vale. E aqui eles descobriram um acampamento. Um acampamento a céu aberto, né? As escavações sempre é próximo aos paredões, e essa aqui foi uma das escavações que foi encontrada aqui a céu aberto. Estamos na última parada do nosso passeio. Chegamos na famosa Pedra Furada. E como era final de julho, nos deparamos com um período de grande fluxo de turistas. Momento em que o parque recebe o Festival Ópera da Serra da Capivara. Os espetáculos, em forma de ópera popular, apresentam música, dança, teatro, circo e uma grande iluminação cenográfica para narrar as histórias. E essa foi a nossa última parada da inspecção Rota Natureza, finalizando mais de 6.300 quilômetros percorridos nos mais diversos cenários do nosso Brasil. E como somos legítimos piauienses, nada melhor que fechar com chave de ouro em um dos nossos cenários mais incríveis. Se gostou do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no nosso canal. Ainda tem muita natureza pela frente. Chegamos aqui no Mirante e a vista é incrível. Olha só esses parezões aqui. Muito massa, muito massa. E a Wilhelm, não cansa de mostrar a beleza para a gente. E a gente está vindo de uma expedição. Um dos cenários mais velhos aqui da expedição no nosso Piauí. Tchau, Tchau.